Olá, Lá R$215, todos a girl, ela a serra, a pesca, 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 pesca. Lei tem noley 기ken. Pressione pescava, 7%, 19%, sonexate, se a viagem está. A Lá R$215, a verão que o church está a pesca passo em torno último momento. Então, vamos lá, vamos lá. O que é que é que é? Thera de cara do nosso dedo, o nosso corpo. Sim, você deve ter o dedo. Você deve ter o dedo para ter o dedo. O dedo. Isso. Sim. É tria como o dedo. É assim. O que é o dedo e o dedo é o dedo, não adoro. E depois... Você sabe o dedo? O dedo é a dedo? Você sabe o dedo? Aí tem o dedo. Telo dedo... Digo que você faz o dedo. Telo que é. Mas é a dedo. É essa o dedo. sem 닮ados tem rugas sem som quando fica caramba não E aí O que é o meu nome? O que é meu nome? É o nome? É o nome? É o nome? É o nome tercero ano? É a o nome tercero? É como eu vou explicar? É o nome? É o nome primeiro? É como eu falei? É o nome? É... É como assim. É como assim. E se você pode ver claro lá? Você pode ver o que China? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu talvez que a gente que está aqui. Isso vai te manter. É assim? Porque você fica, mas você vai. É... 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 É corrê a espéria pirata. É... 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 É acíralismo. É assim. 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 O que ele? É assim. Obrigado.